Hoje eu tô tão legal No The Look Now de hoje você vai ver a continuação da viagem a fabulosa Puerto Chicama no Peru Você vai ver mais desse lugar encantador onde quebram as ondas mais longas do mundo Um lugar místico com uma galera muito descolada, rolês daorinha e muita atividade Tudo isso com a maior sonzera feita por um dos melhores guitaristas do Brasil e tem a vontade Bora navegar! Nos últimos episódios a gente mostrou a preparação da viagem e o caminho para chegar nesse lugar magnífico situado no litoral do Peru As margens do Oceano Pacífico A gente também mostrou como foram os momentos da realização desses sonhos Um sonho muito antigo, um sonho de criança mesmo E era fazer uma sessão de quebra-sazão E ele vem de coração da gente abandonado à beira da estrada Fica triste como casa de praia fora de temporada Por que você não veio e põe o fim Em toda essa tristeza que só afasta você de mim Se eu soubesse que tudo isso ia ficar tão ruim Pô, é o melhor tibum que eu já dei na vida, de vontade que eu tava É o maior calorado naquela areia lá Dá uma sacada na cara o meu lapado Eu vou ter tão doido lá Eu vou ter tibum que eu já dei na vida, de vontade que eu já dei na vida, de vontade que eu já dei na vida Eu vou ter tibum que eu já dei na vida, de vontade que eu já dei na vida Depois da queda eu tava me sentindo esquisito, tava até meio em choque A gente se sente muito cansado e diferente Eu precisei de um tempo pra assimilar a experiência A galera que eu ainda não conhecia ficou ali batendo papo Eu fiquei só viajando, só sacando o lugar Eu vou ter tibum que eu já vou ter tibum que eu já dei na vida Eu vou ter tibum que eu já vi Tiz uma tisqueinha ali Depois de uma capotada com as 4 rodas, eu dormi que nem uma criança. Eu abri a porta do quarto e vi esse jardim maravilhoso. O surf resort ali é bem bacana e tem umas coisas loucas, como por exemplo não tem TV no quarto, também não tem nem ar condicionado, o legal é que a gente percebe logo que não precisa mesmo. Estou dormindo. Pedeu o horário do barco. Estou dormindo. Estou dormindo. Quando você colocou 4 horas, 4 e meia, eu achei que você estava sabendo o que estava fazendo. Esqueci, olha lá o barco. Esqueci que o barco era só até 4 e 45, 5 e 45. Você achou que era 6 e 45? Eu achei que era até de noite, até a hora que anoitecia. Tchau, amorzinho. Tchau, amor. Tchau, amor. Eu te amo, viu? Eu te amo. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Música 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 Ficou feliz. Ah, que legal, que legal, amor. Dá uma aguinha, amor, tô morrendo de sede. Meu, pior é a sede. Uma vez você perguntou por que eu gostava de onda grande, lembra disso? Falei assim, não gosto de ficar pegando na beirinha porque eu gosto de ficar pimpão. Ah, aquela sensação. Mas, meu, pra cá, pimpão é apelido, meu. É uma experiência cósmica de equilíbrio, energia, água. Olha, sensacional, meu. É, só que de lá eu pego de costas, né? Porque a onda é muito longa, ela vai embora. A onda vai parar lá no fim, lá perto do pier, meu. É dois quilômetros de onda. É, é, meu, eu peguei alto espaço. Meu, não acredita, eu achei um cavalo marinho ali. É mesmo? Morto, né? Mas, sabe o que que é? Eu tô sacando o seguinte. Quando a maré sobe, rola essas piscinas aqui. É, rola o ambiente. E aí, vem de tudo do mar, né? Vem concha, cavalo marinho. Ser humano. Eu tava nadando ali também. Olha a delícia. Blusa, blusa. Aí, quando eu tô com a maré, o maré desce. Garrafa de plástico. Aí fica tudo depositado aqui, né? É. Aí se você achar, você vai precisando de uma blusinha, você pode até ir ver se você consegue pegar. Vem com a maré. Vem com a maré. Vem com a maré. Vem com a maré. Legenda Adriana Zanotto